Olá a todos e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Valentina e Bali Beauty. O meu vídeo de hoje vai ser a testar a nova paleta da Uda Beauty. Então temos aqui a paletinha Rose Quartz. Então esta paleta saiu então no início do mês e eu tive à espera que, não que ela lançasse, mas que acontecesse o Sephora VIP Sale para comprar com 20% de desconto. Eu tinha ideias de comprar, mas entre comprar a preço normal e com 20%, esperei mais um bocadinho e então hoje aqui está ela. E então pronto, basicamente o meu vídeo vai ser maquilhagem de olhos a testar o que é que eu acho esta paleta, primeiras impressões, maquilhagem de olhos, 2 ou 3 loucos, ainda não sei. E então se não queres perder nada, continua a assistir o vídeo até ao fim para saberes tudo. Subscreve-te no meu canal se és novo ou se ainda não fizeste, gostaria muito que fizesse antes do fim do vídeo. Gostinho no vídeo se gostas deste tipo de conteúdo e também já sabes se não queres perder nada, depois de te inscreveres no meu canal, ativas o sininho, a campainha, assim todas as vezes que eu publicar, tu serás notificado e assim não perderás nada daquilo que eu vou fazendo por aqui. Este mês, agora o fim de novembro, dezembro, vou publicar uns vídeos extras porque tenho várias coisas que comprei, vou experimentar e pronto, para não falar disso daqui a 6 meses, então vou publicar mais um bocadinho, por isso se ativar o sininho não perdes nada. Então vamos à paletinha assim, então a Rose Quartz, então muito gira assim com os reflexos, então de Rose Quartz. E pronto, dentro a paleta é assim, pronto. Ok, eu já estive a fazer os swatches antes de começar para depois não ter que parar, então a minha paleta já foi usada, mas então já que estamos, aproveito para dizer que neste vídeo vai haver um giveaway, ou seja, eu tenho aqui outra paleta, ou seja, no fim do vídeo vou fazer o giveaway com esta paleta, ou seja, uma de vocês terá este miminho então de prenda, o fim de vídeo será anunciado. Então eu vou só abrir esta paleta para vos mostrar o interior antes de fazer os... Pronto, como a minha eu já fiz os swatches, então tenho aqui a paletinha que será para uma de vocês, que pronto, então são assim umas cores. Pronto, antes de eu passar o dedo, como veem, tem estes marmureados, que na minha já não se vê. Pronto, esta paletinha será para alguém e mais detalhes, fim do vídeo. Voltando à minha, como veem, já não se vê muito aqueles marmureados, como veem, tem aqui uma mistura de cores, são 18 cores, entre metálicos, tem este aqui, que é aquele tipo em creme, assim, que já numa paleta do ano passado, a Nauri, elas puseram, eu não fiquei assim muito entusiasmada com isto, confesso que não gostei, esta ano ela voltou a pôr esta coresinha, por algum motivo ela faz isso, para mim não é o favorito. Então eu vou ler aqui o que é que diz a paleta e depois vamos ver tudo e fazer maquilhagem. adotos. Pronto, nomeadamente eu já coloquei primer de olhos e coloquei corretor, que é para depois, quando fizer a parte de cima do olho, passar logo para debaixo e não perder tempo. Coloquei corretor aqui e pó, o resto está sem nada, mas depois está todos os produtos que eu usei na caixa de descrição. Ora, e então a paleta diz, deixa-te levar pelo feitiço desta encantadora paleta de sombras, eu estou a ler no site da Sephora Portugal, porque para não perder tempo na tradução, que às vezes são um bocadinho estranho, estou a ler no da Sephora Portugal. Inspirada no quarto, rosa, a pedra preciosa preferida da Uda, aproveita o seu poder para infundir energia a toda a tua maquilhagem. Esta paleta contém 18 tons rosa e terra, em 5 texturas preciosas e versáteis. A paleta inclui 8 tons matte pigmentados ultra suaves, 3 tons metálicos ultra brilhantes, 3 tons metálicos perolados, 3 cremes marmorizados multibrilho inspirados no quarto e uma sombra híbrida de tons híbridos perolados brilhantes. As tonalidades misturam-se perfeitamente com todos os tons de pele, foram especialmente concebidos para serem universalmente brilhantes e deslumbrantes. Com esta paleta vai ser mais fácil do que nunca criar uma multiplicidade de looks suaves e românticos. A cor Quartz é um metálico e depois temos a cor Aura, que é um castanho marrom matte. Temos a Gratitude, que é um matte latte brown. Temos o Cosmic Love, que é um creme marmorizado, com tons de ameixa cintilante, rosa e azul. Super giro esta cor. Temos a cor Empowered, que é um pó metálico cinzento escuro de aço. Temos a cor Joy, que é um pó metálico cor-de-rosa brilhante. Temos Precious, na segunda fila, que é um matte castanho frio intenso. Temos a cor Energized, que é um creme metálico dourado. Temos a cor Love Stone, que é branco-rosa brilho holográfico híbrido holográfico. Aquele produto, assim, de uma forma, parece um creme gelatina. E temos a cor Cherish, que é um matte rosa frio. Temos a cor Blissful, que é um creme metálico verde prateado. Temos a cor Happiness, que é um matte rosa brilhante. Temos a cor, na terceira fila, Mantra, que é um matte cinzento carbono. Temos a cor Serenity, que é um matte rosa suave. Temos a cor Abundance, que é um violeta metálico em pó. Temos a cor Moon Magic, que é um creme holográfico azul e rosa. Temos a cor Radiante, que é um castanho acastanhado matte. E temos o Juice, que é um creme marmoreado branco e rosa. Aqui estão os swatches da primeira fila e meia. Muitos giros reflexos metálicos, muito intensos. Estão os swatches do resto da segunda fila, as três cores e da outra cor. Também uns metálicos, uns reflexos muito intensos, muito giros. A palutinha é muito gira e, pronto, nomeadamente eles dizem aqui fórmulas que é tipo em creme, mas são estes metálicos, que são assim, numa forma mais úmida, assim, mais vibrante. São estes metálicos, assim, como tem este e aqui este. Pronto, não é mesmo aquela forma creme que é mais isto aqui, que parece uma gelatina, assim, uma coisa que é um híbrido. Pronto. Nomeadamente, em relação a esta paleta, estive agora a ver, em Portugal, custa 68 dólares, aqui no Canadá, 68 euros, aqui no Canadá custa 88. É uma paleta cara, mas a Huda Beauty tem mantido sempre a consistência das paletas dela, bem boa, várias tonalidades e, pronto, é uma paleta que praticamente se adapta a todos os tons, porque tem umas boas cores de transição para peles claras como para peles intermedias, como para peles escuras. Pronto, eu acho que a Huda sabe muito bem aquilo que faz a nível destas paletas. Nomeadamente, eu gosto bastante, todos os anos tenho comprado sempre as paletas dela, nomeadamente estas grandes, as pequenas nem todas, porque as pequenas, às vezes, algumas não são muito fãs, mas estas grandes tenho, gosto bastante. Eu tenho-as aqui todas. Pronto, nomeadamente falaram que esta paleta era parecida com algumas delas, nomeadamente com a Mercury Retrograde, que foi a minha paleta preferida, agora falta-me testar esta, esta lançou há dois anos, é a minha preferida porque eu gosto de olhar para uma paleta e ver várias variedades de cor e a do ano passado que lançou foi a Nauri e também falam que ficou a New Nude, as outras duas não tão parecidas. Nomeadamente, eu estive a ver e estive a fazer, assim, alguns swatches, algumas cores um bocadinho parecidas, mas nada que se compara, ou seja, eu só tenho uma paleta daquelas, estes não têm nada a ver. Pode ter uns castanhos, ou umas um rosa, outros uns lilás, mas não têm nada a ver com a outra. Depois, no fim, eu porei uma fotografia à ver uma das outras, que é mais fácil de comparar quando vocês veem fotografia do que mostrar uma e depois outra seguida. Pronto, e assim sendo, a olhar é para esta paleta, então, é uns tons rosa terra, nomeadamente vai de acordo com o tipo de coleção que ela quis criar, o Rose Quartz, mas mesmo assim eu vejo-me aqui a fazer um look totalmente em tons rosa, lilás, castanhos e depois posso misturar com castanhos, com roxos, com castanhos escuros, com carbão, com rosa. Pronto, é uma paleta que no fundo dá para criar bastantes looks e é isso que eu gosto. Então, sem mais tristes, vamos lá começar por aplicar a cor Cherish, este matte aqui em pó, mais clarinho. E vou só fazer um olho que é para ser mais rápido. Depois vou vir com a cor Happiness, este aqui também um matte. E vou vir com este, o Serenity, este aqui. Também vou concentrar aqui, já levar um bocadinho esta cor aqui em baixo. Com a cor Joy, então, este metálico com cor rosa. Vou aplicar na pálpebra. Pronto, está assim um ligeiro brilho. Se eu aplicar com o dedo, que será mais intenso. Às vezes aplicar com o dedo, com unhas compridas, é assim um bocadinho complicado. Venho com esta cor... Não sei, tem tantas datas bonitas que eu nem sei. Moon Magic, vou tentar esta. Então, e vou aplicar aqui um bocado, ou seja, eu tenho um reflexo assim um bocado lilás, só um bocadinho aqui ao centro. Não quero aplicar muito, pois quero também, se calhar, usar esta cor noutro look. Pronto, então, aqui está o meu primeiro look. Eu vou acabar o resto do rosto e volto já. Ora, e então, aqui está o resultado final do meu primeiro look. Acabei por manter, assim, o olho bem natural. Máscara, eyeliner castanho, para não ficar... Para ficar mais natural. Na linha de água, um lápis rosa. E no cantinho interno e no ossinho da cerveza, acabei por aplicar a cor Self Love, este, marmorizado. E apliquei mais, assim, tipo, a parte branquinha, sem ser tanto a castanha. E pronto, é este o resultado. O primeiro look, deixem-me dizer aquilo que eu usei. Gostei bastante. Portanto, os metálicos dos matos esfumam-se muito bem. Uma fórmula excelente. E então vamos para o segundo look. Ok, então vou aqui aplicar-se a cor Empower, para testar este escuro. Vou já aplicar, então, esta cor na minha pálpebra. Esta é aquela fórmula, assim, mais a parecer em creme. Depois, o que é que eu vou aplicar? Vou aplicar a cor Precious e vou esfumar ali. Ah, eu disse a Precious e carreguei na cor aí embaixo. Ou seja, vai ficar um bocadinho tão diferente agora. E vou vir com a cor. Com este, o mantra, e vou aplicar embaixo. Também vou aplicar um bocadinho desta cor aqui por cima. Venho com o mesmo pincel da cor Precious e mais claro. E também vou dar aqui uma esfuma dela. E então, agora vou aplicar a cor Cosmic Love. Então, um bocadinho por cima. Aqui é o centro. Uh, super giro. Fiquei aqui com um montão de reflexo. E então, vou experimentar a cor, aquele creme, aquela forma gelatina. Que ele, pronto, tem assim umas partículas de brilho. É pegajoso. Tanto transfer rosa como lilás. Dependendo da parte que vocês pegam ou que tem. Vou aplicar por cima. Nomeadamente, eu experimentei esta, isto, na fórmula, na paleta da Nauri. E não gostei. E aqui também fico com aquela sensação, assim, colante. Agora, já agora, vou experimentar a colocar mais um bocado de cor por cima deste gel. Olha, se vocês colocarem a gelatina e depois colocarem um mate, ele ainda fica mais brilhante. Pronto. Vou ter que limpar isto aqui. Vou acabar o olho e o rosto e vou deixar. Ora, e então, aqui está o resultado final do meu louco. Aproveitei para colocar aquela sombra híbrida, aquela gelatina, como eu chamo. Este, aqui no ossinho da serbança, lhe dá ali um bocado de brilho. E o roxo no canto interno. E então, é este o meu segundo louco. E deixem-me dizer que fiquei com vontade de fazer mais um. Por isso, hoje fico por aqui, mas amanhã vou voltar com outro louco. Olá, olá. Então, hoje vamos para mais o terceiro louco. Então, a testar a paletinha Rose Quartz. Então, no louco de agora, vou partir para os tons castanhos e estes dourados, que também vou querer usar. Então, temos aqui, deixem-me já só ver assim as cores. Temos o mais cobre, o mais refletivo. Aplicar a cor Radiate, este. Mais clarinho. E depois vou vir com a cor Gratitude. Então, este. Este. E vou vir com a cor Aura. Este mais escuro. Vou depositar esta cor, então, na parte externa. Escurecer aqui o canto externo. Também já está um bocadinho para aqui. E aí. Vamos aplicar já esta cor aqui bem em baixo. E então, depois vou vir com a cor Quartz, este aqui metálico. E vou já aplicar na pálpebra. E depois vou vir com a cor Energizer, que então, que é este mais vibrante. E vou aplicar um bocado por cima. E vou mesmo com o dedo. Super giro. Então, vou só esfumar mais um bocadinho aqui em baixo. Uma cor Aura. E no cantinho interno, também vou aplicar este Energizer. E no ossinho da serbancelha, vou aplicar, então, o de cima, o Quartz, que não é tão vibrante. Pronto. Então, aqui temos o terceiro locum, também simples. E então, eu vou acabar o rosto e volto já. Ora, e então, aqui está o resultado deste look. Assim, mais um olho natural, castanhos dourados. E pronto. Então, puse um batom vermelhinho para variar. Pronto. E também gostei. Pois não se esqueçam de me dizer nos comentários qual foi o nosso look preferido. Um, dois, três ou quatro. Porque agora, ainda estou aqui com a possibilidade de fazer outra mistura. Por isso, ainda vou explorar mais uma vez. Então, volto de seguida. Ora, e então, vamos lá para o quarto look de hoje. Vou já começar por aplicar este Serenity. Vou tentar criar um look rosas e roxos. Não é que é temática deste... Desta paleta, não é? É assim, não estão os rosados. Aplicar esta cor aqui. Já esfumar aqui este canto. Estas cores não precisam, assim, de esfumar. Desfumam-se muito bem, mas não precisam insistir bem. Porque apesar de elas serem, assim, clarinhas, elas são pigmentadas. Vê-se logo a cor. Então, aplicar esta cor aqui. E esfumar já. Vou aplicar a cor Cherise. Esta cor de rosa clarinho. A pálpebra. Para iluminar. Vou aplicar a cor Cosmic Love, que é aquele lilás. Que eu apliquei no outro look, mas apliquei por cima do tom escuro. Esta cor, aplicar com este pincel, tem muito fallout. Vou aplicar a cor Mantra, este escuro. Na parte de fora. E já aqui também por baixo. Só na parte externa. Vou aplicar um bocadinho da Moon Magic. Com este rosa aqui. Pronto. Então é este. Então o resultado. Acabei por aplicar fora de câmera, porque acabou uma bateria. Quando eu dei por ela, estava a fazer sem gravar. Mas apliquei esta mesma cor. Então, um bocado no osso da servancelha. E no canto interno, também apliquei a Moon Dance. Esta aqui no olho. E pronto. Assim, no nível da paleta, eu usei... Acho que não usei esta cor. Foi a única que me falhou. Não sei porquê. Esta cor, a Blissful. Acabei por não usar. Pronto. Também são assim muitas cores metálicas. E depois esqueci-me desta. Não incorporei nenhum dos meus looks. Por esquecimento, senão teria o efeito. Então vou acabar o rosto e volto já para falarmos. Ora, e então aqui está o resultado final do meu quarto look. Também muito bonito. Muito refletivo. Embora estas cores não é reflexos brilhantes. Uma pessoa aplica aqui. Até ali não é. No meu caso, como eu tenho a pálpebra caída e ela desce, acaba por depois ficar com a sombra até aqui. Pronto. Faz parte da vida. Cada qual com os seus problemas. E então, pronto. Um look simples. Muito brilhante. Com muito brilho. Para festas. Ainda pronto. Ainda quase que me apetecia fazer outro look. Outra variação. Mas não. Chega. Então, daquilo que eu testei da paleta, eu gostei. Não me engraça muito com este produto aqui. Com esta gelatina. Com este coiso. Mas pronto. Para dar mais intensidade. Os brilhos acabam por ser bom. Eu é que não gosto. E depois é assim. Uma pessoa põe o dedo. Põe na pálpebra. E depois ao pôr na pálpebra, não é. Tira pó de outras sombras. E depois volta outra vez para pôr. E não gosto muito desse facto. Higienicamente. Não me diz nada. Mas a nível da paleta é mais uma paleta muito bem conseguida. Dá para tudo. A não ser estas duas cores que são mais juntos. Estão quentes. Depois é tudo muito neutro. Muito frio. Ou seja, para mim é um espetáculo. Mas pronto. Mas mesmo as duas cores quentes aqui acabam por não ser muito tensas. E eu gostei da paleta. Os mates esfumam-se muito bem. Pigmentados. Tem boa variação de cores. Ou seja, não é como aquelas paletas que tem dois. Tem bastantes mates. Tem oito. Os metalcos. Que eles chamam a fórmula em creme super intensos. Os metalcos, a fórmula em pó também muito intensos e vibrantes. Os híbridos também. Eu gostei bastante da paleta. Pronto. E agora para o meu giveaway. Para quem quiser ganhar a outra paletinha que eu tenho ali. E vai-me ter que dizer aí na caixa dos comentários porquê é que queriam ganhar esta paleta. É só isso que tenho que fazer. Estarem inscritas no meu canal. Darem gostosinho no vídeo. E fazer então um comentário para ganharem esta paleta. Então, esta paleta Rose Quartz. Muito bonita. E eu gostei. E então se quiserem ganhar, já sabem. É participar. Pelo menos um comentário. Tenho que fazer um comentário. Então, porquê é que queriam ganhar a paleta. Pois eu escolherei dentro de 15 dias uma e publicarei um vídeo com um vencedor. E por falar em giveaway, daquele meu giveaway que eu fiz já em agosto. Não tenho notícias se vocês receberam ou não. Nunca me aconteceu. Quando eu vou fazer para fazer o track, disse que está em trânsito para o destino. Mas eu não tenho nenhuma informação. Normalmente já enviei várias vezes para Portugal. Nunca tive problemas. Demora um mês. Um mês e meio a chegar, mas sempre chegou. Agora desta vez. Eu mandei no 28 de agosto. E não tenho notícias. Por isso, se vocês receberam, digam-me aí. Se não receberam alguma coisa, ou vocês vão ser contactadas. Ou então a encomenda vai vir para trás. Porque eu enviei. Uma vez já me aconteceu há 5 anos que eu mandei uma coisa para uma filha de uma amiga minha. Que até mandei uma Barbie. E aquilo ficou perretido na alfândega. Nunca mais a minha colega não conseguiu levantar. E eles depois, ao fim de um certo tempo, mandaram para trás. Se for esse problema, não sei. Normalmente eles contactam ou para quem vai receber ou mandam para trás. Por isso, se, entretanto, vocês receberam, digam-me aí para eu saber. Se não se receberam, tenham paciência. Porque isto ou para um lado ou para o outro, ele vai ter que ir. Porque está encalhado. Eu sei que eu mandei no dia 28 de agosto. Já passaram quase 3 meses. Se vocês não receberam, não sei. Tenho muita pena. Tenham um bocadinho mais de paciência. Espero que isto de uma maneira ou de outra que vá. Nunca tive problemas. É a primeira vez. Eu, por isso, até me sinto um bocadinho mal fazer este giveaway. E saber que as pessoas que se calhar estão à espera das outras. Fico um bocadinho assim. Ah, se calhar ela diz que manda e não manda. Mas eu mandei. Pronto. E então, é isto que eu acho da paleta. Muito gira. Mais uma boa paleta. Ou seja, então este ano também a melhorzinha paleta que eu experimentei foi esta. Da Uda Beauty Rose Quartz. Ou seja, boa qualidade. É muito constante nos lançamentos dela. Nas fórmulas. E pronto. Uma coisa pensada e criada com vontade para ser perfeito. Para trabalhar bem. Aqui estão os swatches da paleta Rose Quartz. E os swatches da paleta Mercury Retro Grey. Então, eu pus, nomeadamente, aquelas cores que eu achava parecidas. E pronto. Aqui tem algumas destas primeiras sete cores. Tem algumas similaridades. Não direi que são iguais. Totalmente os reflexos diferentes. Se vocês virem bem. Mais prateado. Mais dourado. Mais rosa. Mais lilás. Não é bem. Este mais roxo. Este mais castanho. E depois aqui pus os restos das cores de comparações. Ou seja, nomeadamente, vocês podem criar alguns locos parecidos com estes tons. Estes rosas e estes lilás. Mas uma paleta não tem nada a ver com a outra. Então, Rose Quartz Mercury Retro Grey. Então, Rose Quartz Mercury Retro Grey 2021-2019. Aqui temos os swatches da paleta Rose Quartz e os swatches da paleta Naudie. Então, a paleta 2021 e a paleta 2020. Então, nesta aqui, pronto. Eu pus aqui, até aqui, lado a lado as cores mais parecidas entre si. Pronto. Tem uns tonzinhos diferentes. Nada. Os mais curts, os mais frijos. Pronto. Diferentes. Depois aqui tem aquela cor que é tipo aquela gelatina. The Rose Quartz. E aqui, esta paleta também tem uma. Então, a Naudie. Que fica uma transfer mais rosa e outra mais vermelha. A nível de paletas, são as mais parecidas a nível de fórmulas, texturas e pronto. As fórmulas bastante parecidas e depois, como veem, totalmente diferente. Ou seja, a Rose Quartz é mais cor-de-rosa e esta é mais castanha, mais quente. Então, temos aqui as cores da paleta Rose Quartz e as paletas da cor, as cores da paleta Nude Nude. Como veem, nesta não encontrei assim muitas. Estas quatro, assim um bocado, os tons um bocadinho mais parecidos. Mas depois, de resto, não tem nada a ver. Esta mais rosas, beijos, alaranjados e estas, pronto. Quem é novo, subscreva-se, faz favor. Se querem participar, têm que estar inscritas no meu canal para poderem participar. Porque se não, não têm chance. Então, um gostezinho, um comentário e inscritos. E então, ficámos por aqui hoje com estes quatro looks. Então, vemos-nos daqui a quinze dias, se não for antes, para ver quem foi o vencedor desta paletinha. Fiquem bem, continuem só uma boa semana. Beijinhos!